que a gente pudesse trazer realmente o doutor Nelson Williams, hoje aqui no nosso Link Podcast, para a gente poder conversar um pouco. Doutor Nelson, na minha opinião, é um dos melhores e mais preparados advogados do nosso país. Sem dúvida alguma, eu acho que é um homem que tem muita capacidade e sabe exatamente o que está fazendo no âmbito do direito e quando o assunto é judicial. E ele é o advogado, inclusive, da Rosemiria de Mateu, que é a viúva do Augusto Liberato, mais conhecido como Gugu, que infelizmente faleceu em novembro de 2019. Então eu tenho a honra, o prazer e quero muito chamá-lo para entrar aqui na conversa com a gente. Seja bem-vindo, uma ótima noite, doutor Nelson Williams. Seja bem-vindo, querido. Que coisa boa te ver por aqui, viu? O prazer é meu, Filipe. Estou aqui com os nossos telespectadores e espero que aproveitem. Aproveitem muito, né? Isso aí. Doutor Nelson, primeiro, nossa, está elegantérrimo. Eu adoro, eu gosto de te seguir no Instagram só para ver a sua performance de elegância. Eu adoro, adoro. Eu gosto de ver absolutamente tudo. Eu sinto o cheiro do perfume através do meu Instagram. Bom, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender. Nesse embrólio todo, claro que você não pode dar muitos detalhes, enfim, mas eu acho que até mesmo, até para a nossa audiência tentar entender um pouco o que acontece, Nelson, nessas questões, principalmente quando envolve casos parecidos como a que envolve a Rosemiria de Mateu e o próprio Gugu. Como que está definitivamente essa questão? Tudo que nós estamos ouvindo na mídia é real? Tudo que nós estamos lendo na mídia também tem relevância? Não, Felipe, existe uma indústria de vazamento de informações, principalmente de processo, que está em segredo de justiça. Eu costumo dizer que existem os fuchiqueiros ou fuchiqueiras de plantão. E, lógico, que vaza somente aquilo que é conveniente. A gente tem acompanhado com certa apreensão exatamente isso. Por quê? O que você observa? Vaza-se trechos daqui e dali sem ter o contexto geral. Eu, aqui, perante você e perante o nosso público, eu somente posso falar daquilo que já é público, em virtude do processo estar em segredo de justiça. E, lógico, falar em tese, não no caso concreto, a não ser aquelas informações que já se tornaram públicas. Mas nós temos vazamentos seletivos, dono Felipe. Então, vaza aqui uma carta sem ter um contexto, vaza um depoimento sem ter um contexto. Então, infelizmente, nós estamos diante de uma guerra, não apenas uma batalha judicial, mas também uma batalha midiática. Você acaba tendo duas frentes de batalha, a judicial e a midiática. E não pode negligenciar nenhuma das duas. Para a justiça, essa batalha midiática, isso tem relevância? Teoricamente, não. Teoricamente, não. A gente observa que, pelo menos no nosso convívio junto ao judiciário, o judiciário não tem se deixado levar por esta outra batalha, que é a batalha midiática. Mas a gente não deixa de ficar apreensivo. Principalmente quando você vê muitas fake news, muitas notícias falsas circulando, como se verdade fosse. Por exemplo, essa questão da carta, isso é verdade? A carta, sim. Ela faz parte de um contexto todo. Isso já se tornou público. Exatamente na época que veio à tona o mal fadado documento de criação de filho, o contrato de criação de filhos, nós já havíamos ventilado que o casal naquele momento passava por uma gravíssima crise conjugal, ou uma crise de relacionamento. Isso foi debatido bastante naquela época. Essa carta é fruto exatamente dessa crise que o casal passava naquela ocasião, 2010, 2011. Sim, porque o que o público não sabe, talvez eu acho que o doutor possa explicar melhor, é que eles estavam casados até 2011. Eles continuavam, eles estavam em uma crise em 2011, e aí houve ali, acho que não é nenhuma separação, mas houve um rompimento, né, doutor? Alguma coisa do gênero. O Felipe, é importante a gente corrigir, eles nunca foram casados, eles mantinham uma relação de união-estado, e é exatamente esse o objeto do nosso pleito, tá? A Rosemília de Mateus conheceu o Gugu lá atrás, ainda quando na época ela foi assistente de palco dele, teve um breve relacionamento com ele, namoro, terminaram, passado algum tempo, retomaram a sua relação, optaram por constituir uma família, e aí vinha com essa família, né, com o nascimento do primeiro e das filhas, até 2010. Em 2010, o casal entrou com uma crise, essa crise foi em virtude da Rosemília ter tomado consciência de traições por parte do Gugu liberado. Essas traições não envolviam a figura do Tiago Salvatico, é errado e erróneo nessa visão. Ah, a Rose descobriu que o Gugu tinha um relacionamento com o Tiago, imagina, o Tiago foi aparecer e existir para a Rosemília e para os filhos do Gugu liberado e da Rose, apenas depois do falecimento do Gugu. Essa figura não existia naquela ocasião, para efeito, para qualquer efeito. Então, o motivo da crise era ou, foi, sim, a descoberta de uma traição, e, na verdade, foram várias traições, foi um contexto extremamente delicado, porque é muito mais complexo do que eu posso falar aqui, não é uma simples traição, é importante também deixar isso consignado, porque as pessoas imaginam, ah, é uma simples traição. Não é. Era algo extremamente grave, tão grave a ponto que em Rosemília tentou dar cabo a sua própria vida. Então, não é algo tão simples assim. E o casal entrou em uma crise muito séria, muito séria, ao ponto dela tentar o suicídio. E depois, passado esse pior momento, e é exatamente nesse pior momento que esse testamento é feito, e que aquele termo de criação de filhos também é feito, exatamente no epicentro da crise. Ou seja, ele tinha um contexto. E passava com o tempo, resolveram reatar, chegaram a estar numa situação bem delicada, reataram. A minha cliente, a Rosemília, juntamente com o Cugu, chegaram a fazer análise, passaram pelo trabalho de um profissional, de uma psicóloga, e optaram por se mudar depois para Orlando, para onde veio acontecer o patídico acidente em que foi escravo a vida de um muro liberado. Então, esse contexto, desde o início, quando resolve constituir uma família, até o acidente na residência, em que ambos, porque lá ambos moravam, quando ele ia para Orlando, ambos moravam lá, eles tinham uma família, uma vida, um convívio familiar. Tanto é, é importante destacar que até o corpo descer da sepultura, todos, sem exceção, tratavam Rosemília de Mateus como a viúva de um muro liberado. Se você fizer uma pesquisa, ou qualquer um fizer uma pesquisa, naquele momento, até aquele momento, Rosemília sempre foi tratada e retratada como a viúva de um muro, como a mulher do apresentador, e isso por todas as mídias, não apenas pelo SBT, pela Record, pela Rede Globo, não, por todas as mídias. A partir do momento que o corpo desce a sepultura e é aberto ao testamento, vem a família e começa a dizer que Rosemília não era nada. E essa expressão de nada foi usada pela Dona Maria do Céu. Ela usa essa expressão numa entrevista ao Fantástico. Então, ela é reduzida a nada depois da abertura do testamento. Até a abertura do testamento, Rosemília é a companheira de Gugu liberado para todos os efeitos. E eu cheguei a postar, semana passada, um vídeo do Gugu, o Silvio Santos, o apresentador, se referindo a ela como mulher do Gugu. e não bastasse isso, eu postei também outras cenas em que ela está com o Gugu, ora, com os três filhos, ora apenas o casal, apenas ambos. E isso não era nada antigo, era já recente, foi um pouco antes do aparecimento dele. Então, esse é o contexto. Nós temos também um contexto de que todo final de ano, com exceção de um, que o Gugu passa com Rosemília, com as crianças, com toda a família dele. Então, para todos os efeitos, é uma família. Então, você não tem algo diferente disso. E a união estável, ela é uma relação pública, duradoura, com finalidade de constituição de família. Ou seja, ela é pública, a relação da Rose com o Gugu era pública, era duradoura, foi continuada, foi continuada, ela não é uma descontinuação, ela é continuada, e com finalidade de constituição de família. Tanto é que nos autos do processo, e isso é uma informação que era pública, tinha na própria página de Instagram do Gugu Liberato, fotos em minha família. em vez de minha família. Isso é a Rosemília de Mateus. E essas fotos foram deletadas. Por que elas foram deletadas pela Aparecida? Ou por quem cuidava das mídias sociais dele? Exatamente para tentar esconder algo. para mim, a própria figura do Tiago Salvat, que é uma figura plantada, essa é a minha percepção, e tem motivos reais para acreditar que realmente é uma figura que foi plantada com uma única finalidade, tumultuar o processo, criar um tumulto processual. Ah, ele teve relação, ele tem foto, pode ter tido uma relação, mas uma relação clandestina, uma relação oculta com o Liberato. e, com todo respeito, igual ele, existem outros que eu também tenho conhecimento que não tiveram relação. Ou seja, o Gugu traía a Rosemília não apenas com o Tiago Salvat, que esse nem é um objeto lá da descoberta de traição de Rosemília em 2010 e 2011, e tinha outros. Se você consultar, conversar com alguém do SBT ou da Record, as pessoas que trabalharam naquela época não estavam. Agora o outro, ele tinha um casinho aqui ou ali, porém sempre escondido da Rosemília, escondido do grande público, havia sempre uma preocupação. Ele sempre teve uma preocupação que a Rosemília não descobrisse. Ou seja, ele estava em traição, não era uma relação aberta, não tinha relação, tinha sim. O que chama muito a minha atenção e eu sempre bato aqui no podcast é que eu estou... Eu cubro a minha... Eu cubro, na verdade, a minha jornada, principalmente de celebridades, há quase 25 anos. Em todos os momentos, em todos os momentos, eu sempre vi, em capa de caras, em jornais, na época que revista tinha muita relevância também no país, porque hoje a gente sabe que é tudo muito no digital, era sempre assim, Gugu, sua esposa e seus filhos. Gugu, sua esposa e seus filhos. Então, ou seja, eu não estou louco, eu vi isso, eu vi isso na capa da caras, eu vi isso nos jornais, eu vi isso em várias matérias, várias matérias.